Desse fenômeno, se puder, me dê uma explicação Você me exclui Como é que treze voltas e pinto, coloque a muro no chão Sem precisar, nem com o cabelo do grito, se ouve a implosão É difícil imaginar, pois este assunto é muito sério Você me exclui Como é que treze voltas e pinto, coloque a muro no chão E não se queimam E Deus, pra deixar se amargar, ele vai balancer Você não sabe explicar, pois este assunto é muito sério